Você gosta de artesanato? Quer ganhar dinheiro aí da sua casa fazendo artesanato? Então nesse vídeo eu trago uma opção sensacional de um tipo de artesanato que está fazendo o maior sucesso e que tem pessoas que já estão tendo resultado com isso. Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Fabiana e aqui no canal eu trago ideias de empreendedorismo. Eu falo de trabalho em home office e marketing digital. E se você curte esses assuntos, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Já deixa também o seu like aí nesse vídeo, ok? Pra você receber todas as notificações de tudo que eu postar por aqui. O artesanato sempre foi uma boa fonte de renda, principalmente pras mulheres. Eu sempre gostei de artesanato, né? E a maioria das pessoas gostam. Aos 13 anos eu aprendi a fazer crochê, que a minha avó me colocou pra aprender. Ela também trabalhava, ela tinha fonte de renda dela com artesanato. Minha avó trabalhava muito e ela fazia redes no TIAR. Então, o artesanato, ele sempre foi uma fonte maravilhosa de renda, principalmente pras mulheres. E hoje, com a internet, o artesanato está com tudo. Está em alta mesmo. As pessoas que sabem fazer, né? Algum tipo de artesanato estão lucrando muito porque elas divulgam na internet. É o caso da Rita Martins. Olha só, eu conheci ela aqui pela internet mesmo. E ela confecciona bolsas de retalhos. Mas não é qualquer retalho, não. São retalhos de tapeçarias. Tapeçarias de estofados, de sofás. Que tem aqueles retalhos lindos, maravilhosos. E ela aproveita todos aqueles retalhos e faz bolsas maravilhosas. Ela aprendeu essa arte há mais de 13 anos atrás. E ela viveu esse tempo todo disso. E agora, ela teve um problema de saúde. E ela não pôde mais ir para as feiras, né? Vender a arte dela, vender as bolsas. E o que ela fez para solucionar isso? Ela usou a internet, claro. Ela fez um curso digital. Ela fez um treinamento. E ela vende esse treinamento, dando oportunidade para outras pessoas também fazer aquilo que ela sabe fazer. Fazer bolsas para vender. Vender aí da sua casa. Vender numa feira. Vender numa loja. Em qualquer lugar você pode vender esse tipo de bolsa. É um trabalho que você pode fazer com custo quase zero. Porque você pode fazer uma parceria lá com uma casa de estofado. E pedir os retalhos para ele. Não sei. Ou ele pode te dar de graça. E assim, esse é o custo que você vai ter. É pegar esse material e você ter aí uma máquina de costura. E um treinamento para aprender a fazer esse curso. E mãos à obra. E vender bolsas. Esse negócio de bolsas é um negócio muito lucrativo mesmo. Porque bolsas femininas, que é o que a Rita dá mais foco no treinamento dela. Tem outros tipos de bolsas. Ela ensina a fazer mochilas, sacolas. Mas as bolsas femininas têm muita saída. Ela sempre vendeu muitas bolsas femininas. Porque imagina, toda mulher gosta de uma boa bolsa. De uma bolsa bonita. E todas nós trocamos. A gente está sempre trocando de bolsa. Cada ano eu mesmo troco de bolsas. Então, é por isso que tem uma grande saída. E por isso que esse treinamento dela está fazendo muito sucesso. E você pode fazer isso de qualquer cidade que você morar. Porque na sua cidade deve ter uma tapeçaria. Que eles jogam os retalhos fora. Então, é aí que está o X da questão. É você aproveitar esses retalhos. E fazer essas bolsas. Eu estou deixando o link aqui abaixo. Nesse vídeo. Do treinamento. É super acessível. E ela ensina o passo a passo. De como fazer essas bolsas. Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Te convido a me seguir lá no Instagram. Lá eu entrego muito conteúdo. Instagram Fabiana Amaral. Ok? Então, não se esquece de deixar o like no vídeo. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.